Olá, tudo bem? Eu sou a Renones e venho aqui hoje te ajudar a ter uma vida melhor, sem aquele consumismo louco, sem gastar com coisas necessárias, valorizando o que realmente importa nessa vida. E o assunto de hoje, gente, é como vivenciar o processo. O que eu quero dizer com isso? Gente, o ser humano tá cada vez mais maluco. Eu tenho conversado com vários amigos e cada vez eu fico mais espantada com todo mundo que é um resultado imediato pra qualquer coisa da vida, qualquer área da vida, tem que ser pra já. Eu decidi fazer esse vídeo depois de duas conversas que eu tive recentemente com pessoas muito importantes na minha vida. Uma foi a seguinte, foi sobre dieta. Estávamos falando de regime, né, uma amiga que quer emagrecer, a gente tava se ajudando, eu também tô precisando eliminar um quilinho aí. E começamos a falar das dificuldades do dia a dia, os compromissos, a saída com os amigos, as festas, quem tem criança em casa, quem não tem, todas as dificuldades que a gente sabe aí, quem quer fazer dieta em cara. E eu pude notar que cada vez mais a gente tá com aquela ansiedade de já chegar no resultado sem vivenciar o processo. Um exemplo simples, eu quando eu entro na fase de dieta, de reeducação alimentar, de regime, o que eu faço? Eu sempre me peso, por quê? Porque eu sei que vai demorar às vezes um, dois, três, quatro meses pra eu atingir o meu resultado, conheço o meu corpo. Então o pesar todos os dias demonstra pequenas vitórias que eu vou conquistando até chegar na vitória maior, que é o peso que eu quero chegar. Ou então, por outro lado, eu também gosto muito de pesar e ter esse controle em mãos, por quê? Porque quando eu saio da linha, é muito mais fácil de voltar. Então se eu tô focada em chegar nesse resultado final, que é o quilo, o valor lá, o número, o corpo que eu tenho vontade de chegar, é muito mais fácil quando eu vou curtindo o processo. Cada dia que eu deixo de comer alguma coisa, ou se eu exagerei, eu volto. Então o processo, o dia a dia é extremamente importante. E eu tô contando tudo isso, já comecei a falar de dieta, por quê? Porque, gente, cada vez mais, todo mundo tá atrás da pílula mágica. Aquela coisa que vai te levar pro resultado final, sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma mudança. Simplesmente virar a chavinha. Estão deixando de lado a maior importância, que é o processo evolutivo da mudança. Porque a gente só alcança o resultado final em qualquer coisa da nossa vida, quando a gente vive o dia a dia, quando a gente vive a mudança, quando a gente aprecia essa mudança. E, gente, vocês já perceberam que às vezes a gente alcança alguma coisa muito fácil e a gente não dá tanto valor? Isso é óbvio. E por quê? Porque todo o processo pra gente alcançar essa coisa maior que a gente quer é extremamente importante. Eu dei a dica na dieta, mas a mesma coisa acontece com juntar o dinheiro e deixar de gastar. Outro exemplo foi essa conversa com outra amiga minha. Ah, eu quero juntar 100 mil até o final do ano porque eu tenho um objetivo X da minha casa. Quanto você já juntou até agora? Nada. Então, calma. Vamos ver se é viável? Vamos ver o processo? Quanto você consegue juntar por mês? Como que você vai fazer? Porque simplesmente jogar um número pro universo e falar que você vai juntar é muito diferente de analisar se a coisa é palpável. E tomar procedimentos pra que cada dia você faça alguma coisa ou deixe de fazer alguma coisa pra que aos pouquinhos você chegue no seu objetivo maior. A única forma de você ganhar 100 mil é jogar alguma coisa, é fazer uma coisa mirabolante, ganhar numa mega-sena, alguma coisa assim. Se não, gente, o passo a passo vai ser igual pra todo mundo. E aí que tá a questão. Quando você muda o seu olhar só do resultado, quando você muda o seu olhar, vira a chavinha e para de olhar só pro resultado maior e começa a olhar o processo que você vai ter que viver pra essa conquista, tudo fica diferente e muito mais feliz. Eu aprendi a observar o processo. Se eu tenho o objetivo de aos 60 anos ter um dinheiro X, que vai ser a minha liberdade financeira, como eu vou fazer isso no dia a dia pra chegar até lá? Parece longe, parece distante, mas não é. Eu olho pros meus pais que já passaram dessa idade. Então eu sei que esse caminho é extremamente importante. Quando a gente coloca o foco no processo em si, o objetivo acontece e a gente vai vivendo a felicidade diária. Ok, às vezes pra gente alcançar certas coisas é deixar de fazer, o que também não é fácil. Mas quando a gente comemora as pequenas vitórias que a gente deixou de fazer pra alcançar aquilo lá, a gente começa a ter uma satisfação e uma empolgação maior pra conquistar o nosso maior objetivo, que fica muito mais palpável, duradouro, concreto e muito mais feliz. E como a gente consegue fazer tudo isso? Existem vários métodos e várias formas que nos mudam. E a minha mudança vem acontecendo há quatro anos. E hoje eu consigo observar claramente tudo isso. Eu fiz um vídeo pra vocês contando que eu não fiz compras no Panamá, compras na minha última viagem. Eu sempre apresento várias compras e nessa última eu não fiz. E eu sinto que isso é uma consequência do meu processo evolutivo que eu tô vivenciando no minimalismo. E eu comemorei muito isso, celebrei muito. Não significa que numa próxima viagem eu não vá comprar, tá? Porque não tem isso, eu não vivo essa ansiedade. A próxima vai ser a próxima. Mas estou celebrando que nessa eu não comprei. Que nessa já sobrou dinheiro. Que nessa eu vim sem gasto nenhum. Então celebrar essas pequenas conquistas é extremamente importante pra gente alcançar o que a gente quer. Pra gente alcançar o que a gente precisa. E como eu consegui construir esse processo na minha vida pra tudo? Todos os meus objetivos. Então é simples. Eu me observo o tempo inteiro. Eu faço autoanálises. A minha semana passada, como foi no trabalho, por exemplo. Eu analiso, vejo o que eu poderia ter melhorado, vejo o que eu melhorei em relação à outra. Vejo o que eu deixei de fazer ou o que eu fiz. Se eu estou procrastinando ou não estou. E eu vou alinhando a próxima semana pra que seja melhor. Então, por exemplo, no trabalho eu tenho essas metas semanais de evolução. É simples, não preciso escrever nada. É simplesmente me analisar. Toda segunda-feira eu paro, penso e vejo o que eu posso melhorar. A base da autoanálise deve ser a seguinte. Eu estou sendo útil? O que eu estou produzindo na minha vida? Eu estou vivendo ou sobrevivendo? Essas questões são a chave, a base da pirâmide. O que eu estou produzindo de bom para o mundo? Se acontecesse alguma coisa comigo hoje, qual seria o meu legado? Essas perguntas são simples, básicas. Tem que te acompanhar no dia a dia. Se você começa a se analisar com essas perguntas, você começa a ver o que você está evoluindo e o que você pode melhorar. E isso é muito maravilhoso. Então, pare de observar os outros e comece a se observar. Estabeleça metas, pequenas metinhas, de no dia a dia, no seu processo, para que o seu processo de evolução seja maravilhoso. Para que você viva o processo e alcance o que você quer. Mas que esse processo seja lindo e muito feliz. Outra coisa muito importante. Não adianta eu querer me comparar com aquela blogueira que começou a falar de fitness e de repente emagreceu super. E aí quando você olha, nossa, ela emagreceu tanto, ela está tão magrinha. Calma, como foi o processo dela? Vamos olhar para o outro, admirá-lo. E aí a gente para para pensar como vai ser o nosso caminho. Porque a gente tem mania de viver com base no que os outros mostram. Principalmente nas redes sociais. Mas quem disse que a rede social está mostrando o exato passo a passo daquela pessoa? Será que ela não teve uma crise de ansiedade? Será que ela não teve um dia mais difícil? Será que foi tão fácil dizer não a um doce? É claro que não, gente. Todo mundo tem as suas dificuldades. E por isso é tão importante nós nos usarmos como referência para as nossas mudanças. Não importa do outro. A gente pode olhar, admirar e, claro, copiar algumas coisas positivas. Mas a gente não pode se basear no outro para querer mudar. Ou para querer falar, mas aquele lá consegue ou não, eu não vou conseguir nunca. E desanimar. Ou então ficar obcecado porque nós não temos o mesmo formato de vida do outro. Não temos o mesmo hábito. E às vezes a gente não pode gastar a mesma coisa, investir. Ou então a gente tem certas limitações. Então a gente tem que sempre estar de acordo com a nossa vida mesmo. Ser o nosso próprio parâmetro para qualquer mudança. Eu tenho notado que as frustrações são cada vez maiores quando a gente pensa em mudar. E aí a gente abre mão de tudo e larga tudo. E está muito errado. Ah, eu quero ser rico, mas amanhã eu já quero estar rico. Eu quero ser minimalista, então amanhã eu já não quero ter vontade de comprar. Eu quero ser magro, amanhã eu quero acordar com 10 quilos a menos. Quero ter uma empresa de sucesso. Simplesmente eu vou abrir minha empresa e vai tudo funcionar. Sem estudar, sem ir atrás, sem ler muito, sem pedir dicas, sem fazer networking, sem nada. Gente, isso não vai existir. Por quê? Porque é toda uma sequência de fatos. E esse é o processo. Essa é a mágica no negócio. E é o processo que nos move. Imagina se a gente acordasse amanhã sem nada para fazer, sem nenhum objetivo para cumprir. Simplesmente com tudo lá acontecendo. Não! É muito maravilhoso vivenciar o processo. Observe qual processo você está nesse momento. Ela está montando uma empresa, mas é o momento de colocar dinheiro e a gente sabe que não é fácil essa fase. A gente tem que estudar, se dedicar. E muitas vezes a gente não vê tão rápido o retorno. Mas o processo não é tão importante porque a gente vai adquirindo conhecimento, conhecendo pessoas, aprendendo sobre o mercado. Isso é maravilhoso! E também quando você erra, você volte para a linha com facilidade. Porque errar é comum, faz parte e a gente cresce com os erros também. Um exemplo muito comum dentro do minimalismo que eu tenho acompanhado e conversado é com as meninas que eu estou acompanhando mais de perto nessa mudança, é a seguinte. Eu quero parar de acumular bijuteria. Gente, não é simplesmente doando tudo o que você tem que você vai mudar e vai parar de acumular bijuteria. Por quê? Se você vai bobear e vai voltar lá e comprar tudo de novo. Então é um processo de parar de comprar, observar o que você tem, usar o que você tem, entender o que é necessário ou não, eliminar, para depois você chegar nessa conscientização e parar de acumular. É o passo a passo que vai te levar no sucesso. Eu garanto que você vai voltar a comprar tudo, comprar muito mais, se sentir extremamente frustrado e falar, isso não serve para mim, eu sou assim mesmo, paciência. E esse não é o caminho, essa é a pior das opções. Por isso, ponha na sua cabeça. Para eu ter qualquer mudança, eu quero curtir, eu quero viver, eu quero viver o processo. Que seja muito feliz esse processo. Um processo de mudança, de aprendizado, de evolução. E não fica ansioso com o resultado, porque o resultado vem quando você faz esse passo a passo direitinho. É a mesma coisa comigo aqui no YouTube. Claro que eu quero chegar aos 100 mil inscritos, óbvio, não vejo a hora de ter minha plaquinha. Gente, mas para eu chegar nos 100 mil, eu tenho muitos mils para alcançar. No momento são 16 mil e eu sou grata a cada um. E cada novo número redondo que eu alcanço, eu tento tirar uma lição, uma lição de melhora. Conversar mais com vocês, escutar mais vocês, ver o que vocês querem, saber o que eu posso compartilhar de bom aqui, sempre observando para crescer junto. Porque imagina se eu abrisse o canal e no dia seguinte eu tivesse 100 mil. Eu não ia ter passado por muitas coisas importantes e o crescimento que eu tenho passado aqui dentro. Sabe, as críticas às vezes são duras, mas são muito importantes para eu crescer. A ajuda de vocês, o feedback positivo, é muito maravilhoso. Então, viver esse processo até os meus 100 mil vai me fazer melhorar muito, me tornar uma pessoa muito melhor, porque tudo que eu falo aqui eu aplico na minha vida. E isso é fantástico. O meu pequeno processo cheio de pequenas comemorações é muito mais importante do que esse número final. Outra coisa também, tem gente que vai ter mais facilidade que a gente. Principalmente nessa questão da dieta, eu olho muito isso. Tem gente que acha muito mais fácil não comer chocolate, tem gente que não tem ansiedade, tem gente que não precisa. E tá tudo bem. Olhe para a sua realidade e fale, que bom para você que você não precisa. Eu preciso, eu vou me resolver com isso. Faça o seu processo, faça o seu caminho do seu jeito e viva feliz. Tá tudo bem se aquela pessoa tem mais facilidade que a gente. Não era para ela, era para mim o processo. E aí a gente vive com muito mais foco e sem frustrações. É isso que eu quero passar para vocês. Para que você celebre cada conquista, cada mini conquista, até chegar na conquista maior. Não fique frustrado se não der certo naquele momento. Pensa que você pode dar o próximo passo. Amanhã é um novo dia. Sempre tem uma chance de recomeçar. Não jogue tudo para o ar. Se você está começando uma empresa, se você está começando vida nova, um novo relacionamento. Trace o caminho mais lindo que você puder. E viva. Pare de sobreviver. Pare de viver o seu processo sobrevivendo. Viva porque a vida é muito linda e a gente tem coisa muito maravilhosa para viver nesse mundão. Um beijo, gente. Seja minimalista, seja mais feliz. Viva com menos do que você realmente precisa. Vamos lá.